Porque vale muito a pena, velho, você seguir o caminho correto Você não passar a pedra em ninguém, você não puxar o tapete de ninguém Você não desejar mal pra ninguém, cara, e você fazer o seu trampo O seu trampo é a sua maior resposta pra qualquer coisa Corre atrás do seu, faz o seu, pega essa visão Vão ter várias pedras no caminho, mas segura a mão Corre atrás do seu, faz o seu, pega essa visão Sei que nada levo dessa vida, mas quero um milhão E isso vai ser fruto de trabalho, nem cansado eu falho E minha história tá aí pra evidenciar Já tomei pô-cadas, já dei minhas risadas Vimos fechadas, mas nunca valei meu corre Gente que não vale nada, fiz amores na estrada Vi quem abençoou meu corre Eu lembro de você que podia fortalecer, mas na hora de render você só vacilou Isso tá suave, irmão, não embaçou minha visão Nunca peguei no oitão, foi dois que prosperou Corre atrás do seu, faz o seu, pega essa visão Vão ter várias pedras no caminho, mas segura a mão Corre atrás do seu, faz o seu, pega essa visão Sei que nada levo dessa vida, mas quero um milhão Porque vale muito a pena, pega Você seguir o caminho correto Você não passar perto de ninguém Você não puxar o tapete de ninguém Você não desejar mal pra ninguém, cara E você fazer o seu trampo O seu trampo é a sua maior resposta pra qualquer coisa O seu trampo é a sua maior resposta pra qualquer coisa O seu trampo é a sua maior resposta pra qualquer coisa O seu trampo é a sua maior resposta pra qualquer coisa O seu trampo é a sua maior resposta pra qualquer coisa